Alô amigos do blog Ouro de Tolo, estamos aqui na cidade do samba do Barracal da Imperatriz, Leopoldinense, atual campeão do carnaval carioca, buscando o bicampeonato, já peço antes de mais nada que se inscrevam no canal, cliquem no sininho, inscrevam-se no clube de membros, temos o pix do canal blog OurodeToloJamei.com, estamos aqui com o atual carnavalesco campeão do carnaval carioca, três títulos na carreira, Leandro Vieira, para a gente conversar um pouquinho sobre Imperatriz, sobre carnaval, sobre algumas questões. Boa tarde Leandro, obrigado por nos receber aqui nesse dia de muita chuva. Eu vou começar com a seguinte pergunta, você comandou, querendo ou não, uma primeira virada de enredos para enredos de cuno mais político, né? Começa grosso modo com 2017 da Mangueira, alcança o auge com o título de 2019. Agora, aqui na Imperatriz, você está comandando uma segunda virada de enredos para enredos com histórias mais, digamos, muito grosseiramente resumidas, mas fantásticas. Isso foi algo proposital? Isso foi algo que acabou sendo uma coincidência? Como é que você vê essa questão, essas viradas de enredos que você liderou no carnaval carioca? Eu não sei se essas viradas, como você sugere, são capitaneadas por mim. Eu acho que, eu não sei, eu nunca parei para pensar porque nunca passou pela minha cabeça essa questão. Eu acho que tem uma questão que é que é minha, né? Eu sou um artista que vive momentos. Eu comecei a fazer carnaval em 2015, me seguido dentro de um contexto e a minha maneira de pensar o carnaval me levou ao carnaval. Quer dizer, a minha maneira de pensar o carnaval no lugar que eu ocupava, junto dos anseios da comunidade que eu representava na ocasião, junto com o mundo externo à minha volta, me levaram a um caminho que as pessoas classificaram como político. E acho que o carnaval consegui enxergar que naquele momento, é histórico do carnaval, que aquele momento foi marcado por esses enredos um pouco mais políticos, embora não seja uma novidade para o carnaval, enredo político, né? A política no carnaval, o debate político no carnaval, a disputa de narrativa do carnaval não é novidade, eu não inventei essa roda. Mas, a partir de 2018, eu me enveredei por uma experiência que me levou a narrativas críticas e, por estar deduçado de uma narrativa crítica, me levou a visualidades críticas. Só que eu não sou só esse artista, né? Eu tenho, da mesma maneira como eu tenho interesse por outras narrativas, outras visualidades. Eu também sou atravessado por outras questões, por outras... E muita coisa mudou na minha vida, na minha vida, no ambiente que me cerca, nos últimos anos. Uma das coisas que mudou nos últimos anos foi o fato de eu deixar de ser o carnavalês da mangueira e a narrativa que fazia sentido para a mangueira, que foi construída junto com a mangueira naquela ocasião, ela deixa de fazer um pouco de sentido junto de uma nova comunidade, com outros anseios, com outras realidades. E com artistas também que estavam numa outra escola, vivendo um outro momento e que também precisavam de outras coisas. A imperatriz precisava de coisas diferentes do que a mangueira precisava e eu precisava de coisas diferentes. Quer dizer, o artista da imperatriz precisava de coisas diferentes do que o próprio Leandro da mangueira precisava. E isso me levou para outras investigações, para outros caminhos, né? Eu só posso dizer do meu caminho. E em 2023 eu achei, eu sempre achei, que também é do carnaval essa possibilidade de narrativas mais delirantes. E, de alguma forma também, isso acaba sendo uma postura que prevê uma certa distância de conteúdos antropológicos, históricos, acadêmicos, de pesquisas feitas por outros caminhos e que acabaram também estando em voga no carnaval e que eu achei que eu devia caminhar por outras temáticas, buscar um ambiente mais delirante que no momento tem sido a literatura de Cordello e a possibilidade de fantasiar narrativas brasileiríssimas a partir de um viés de ficção. porque o Lampião que vai ao inferno é ficção, o Lampião que vai ao céu é ficção, o Lampião que não é aceito nem no inferno nem no céu e volta à terra é ficção, a Cigana Esmeralda é ficção, o Testamento é fictício, com a sorte virada para a lua segundo o Testamento da Cigana Esmeralda é outra ficção. E eu estou gostando de estar enveredado por isso, tem me possibilitado, em primeiro lugar, prazer. Tem sido um prazer artístico estar debruçado sobre esse campo que é um campo mais solto para a criatividade, que me possibilita imagens que estão num não lugar, elas não são, elas não estão, não tem esse contorno de lugar, não tem esse contorno da história, de uma questão histórica, ela possibilita recortes que são exclusivamente artísticos. Então eu não sei se estou, como você fala, se eu estou capitaneando isso, se houve essa primeira virada de chave para uma segunda, eu acho que eu estou fazendo, mas eu também acho que o que serve para mim, o que só serve para mim, né? Eu não quero essa ideia de régua e modelo, é inclusive a ideia que mais me desagrada no Carnaval. Perfeito. O nosso público também quer saber o que a Imperatriz vai trazer, mas não é somente foco. Mas, resumidamente, o que a Imperatriz vai apresentar no amanhecer já da segunda-feira de Carnaval? Resumidamente. Resumidamente, a Imperatriz se debruça num testamento fictício, né? O testamento da Cigana Esmeralda, que é, na verdade, uma espécie de manual para obteção de boa sorte. E esse manual de obteção de boa sorte se debruça sobre o Imaginário Cigano. É basicamente isso. Que Imaginário Cigano é esse? O Imaginário Cigano dá a interpretação dos sonhos para realizar jogos ou para... O Irã da Imperatriz está com uma questão que é uma questão muito comum no Imaginário Cigano. É a ideia de que existe um destino, uma sina a ser cumprida. E que os sonhos podem ser anúncios para esta sina. E que essa sina também está guardada na palma da mão e pode ser lida. E que existe um calendário pré-determinado para dias bons, para dias ruins. Que existe uma influência astrológica que os planetas influenciam, que os planetas regem determinadas situações. E que existe um campo zodiacal em que aponta momentos propícios para boa sorte. Então é basicamente isso. O Irã da Imperatriz é um enredo que se debruça sobre esse imaginário fictício para fazer ficção carnavalesca. O meu interesse com o testamento da Cigara Esmeralda é fazer ficção carnavalesca. Não sei se retomar, mas não gosto dessa palavra também. Mas é acrescentar uma página que olha para o carnaval como uma possibilidade de ficção. Ficção de imagens, ficção de narrativa, ficção de fantasia que é vestida. Acho que é basicamente isso. Perfeito. Então a gente agora, caindo um pouquinho para dentro, depois perguntas um pouquinho mais específicas. Primeira, a Patriz é a última a desfilar. Dependendo do horário, você perde parte do desfile já com o detalhe do clareno. Você está preparando a escola para isso? Como é que está a paleta de cores? Isso é o básico do trabalho de qualquer carnavalesco. O carnavalesco sabe mais ou menos o horário. O carnavalesco que vai desfilar pela manhã, ele quer tirar partido da luz da manhã. É óbvio que o que serve para amanhã não serve para noite. As possibilidades de cor. Quem estuda o uso da cor, quem estuda o uso do material, quem estuda o tanto que o material pode refletir, pode ser mais luminoso, pode ser menos luminoso, pode ser mais opaco, pode ser menos opaco, está debruçado sobre isso. É natural que a posição... Quer dizer, quem desfila da primeira à penúltima, não se preocupa com isso porque vai desfilar sob a mesma luz, a luz noturna. Agora, quem desfila por último, quer tirar partido disso. E isso, eu já falei para você isso, acho que é o nosso papo, e para mim é o meu maior desejo. Eu queria, se fosse possível um dia, um desfile de escola de samba que viesse na luz da manhã plena, para mim seria fantástico. Porque para mim é a melhor luz para iluminar o desfile de escola de samba. E eu nem vou muito longe. O próprio Desfile das Campeães, da Imperatriz Mapodinense, que foi a última para desfilar na manhã do Desfile das Campeães, é muito mais bonito do que o Desfile Oficial. Porque você ganha outro contorno de luz, você ganha outra atmosfera, você ganha uma outra qualidade. E é claro que eu quero tirar partido dessa qualidade. Eu vou até inverter a ordem, já que você falou de iluminação, porque tem causado, certo, você lê essa nova iluminação dessa matéria que só fica aí. Eu vi até você fazendo alguns comentários, que até brinquei em redes sociais, consolidou, que eu estava criticando, eu não consegui entender. A pergunta que eu faço é a seguinte. Lógico que esse ano, com a Imperatriz Mapodinense, você mesmo já disse para aproveitar mais a luz, daquele luz cofusco de início e final de luz, início de manhã. Mas como é que você vê essa iluminação em termos de perspectivas para o desfile e para anos seguintes? Eu sou super a favor da... Vou repetir isso porque falei na última vez. Eu sou super a favor que estudem uma iluminação para o desfile das escolas de samba. Eu acho que se você contratar a questão do espetáculo, e eu tenho pavor um pouco de receio dessa palavra espetáculo, porque as pessoas costumam botar o espetáculo tudo na mesma... Como se todos os espetáculos fossem iguais. E não é. Então sim, mas eu sou super a favor que se pensem a iluminação para o desfile das escolas de samba. Só que eu sou a favor que pensem a iluminação para o desfile das escolas de samba entendendo o que é esse desfile que se realiza em cortejo e que não há protagonismo de segmento. O desfile das escolas de samba é diferente da luz do teatro, ele é diferente da luz do show, do musical, porque no musical, no show da Betânia, no show da Betânia, o centro é a Betânia, a luz é dirigida a Betânia. O que está junto da Betânia é fundo, é cenário, é acompanhamento. Então é óbvio que é lindo, né? A Betânia vai cantar uma música mais dramática, a luz assume um drama. É uma música mais alegre, a luz assume esse papo, contribui com essa alegria e é claro que a luz engrandece o espetáculo. Só que diferente do show onde há um artista central, no desfile das escolas de samba não há fundo, não há um coro, não é mais importante do que em determinado momento estar diante do júri. Crer que o desfile será iluminado apenas com um recurso diante do júri é dizer que aquele momento é o momento mais importante em determinada situação. Inclusive é privilegiar o júri e não lembrar que o que desfila a reboque, o que desfila junto, é tão importante quanto. Então eu penso que esta iluminação ainda não é a iluminação ideal. Eu não acho que, eu não sou contra a iluminação e eu sou super a favor que os artistas enxerguem seus trabalhos, que a maneira como os artistas olham para a iluminação enxerguem benefício e contribuição para aquilo que eles propõem. Eu não enxergo esse benefício para aquilo que eu proponho. E não enxergo esse benefício ainda para como o desfile da escola de samba é também julgado. Eu não sei como que, eu vejo as pessoas comentando coisas nas redes sociais, ainda não é possível no mesmo setor manter a comissão de frente acesa e o que está atrás dele aceso. Ainda não é possível. Ela está acesa para alguém no mesmo setor estar apagado. Se está apagado e o jurado também precisa ver, dependendo de como usa, o jurado também não enxerga. Eu não sei que nota é dada para aquilo que não é visto. Eu não sei. Inclusive, isso foi uma pergunta feita por um jurado. Que nota ele daria para aquilo que não é visto? Então, se você botar um regulamento embaixo do braço, o regulamento e a justificativa do júri que despontua, você vai encontrar que os jurados despontuaram porque faltou isso ou aquilo, às vezes na bainha de uma fantasia. Faltou isso ou aquilo na perneira de uma fantasia. E aí ele despontua porque ele vê. Agora, como ele despontuou o que ele não viu? Como também o jurado lê? Como o jurado lê que a fantasia é isso, aquilo, que aqueles signos que estão presentes são atribuídos para a construção de uma leitura que o jurado de fantasia tem que ter e que o jurado de enredo tem que ter e que o júri é muito claro quando julga que não compreendeu o signo tal. Que o signo... É muito comum nós enxergarmos justificativas que não ficou claro que aquele signo corresponde a algo que transmite o enredo. É muito comum. Eu trabalho com isso, eu leio a justificativa do júri. E eu me pergunto como o que não é visto é julgado. Então eu acho que são perguntas... Eu não estou dizendo que é... Ah, porque ele está falando isso, então vamos acender a luz? Não, não é isso. Vamos pensar que luz é a luz que contribui para o espetáculo, que contribui para o espetáculo que é julgado. Existe um julgamento. Então, no momento, a luz da Imperatriz... Porque você perguntou essa questão. A luz da Imperatriz é a luz acesa, que foi a mesma luz que fez a Imperatriz campeã do Carnaval de 2023. Em 2023, a luz que vai ser usada em 2024 é a luz que foi usada em 2023. Não há nada de novo, não há diferença nenhuma do que as escolas que testaram a iluminação, experimentaram a iluminação em 2023 e fizeram para 2024. Não há nada. É a mesma luz. São as mesmas possibilidades estéticas, são os mesmos recursos. Sendo os mesmos recursos, o que tem lá não me agrada. Eu não vou colocar componente no escuro porque eu não acho que a exibição da comissão de frente é a protagonista diante do componente que dança, canta e realiza a performance. Então, se existe um momento, eu não vou apagar a luz para que a alegoria apareça de uma maneira exuberante, porque mostra os recursos luminosos. Se na frente eu tenho uma ala que está, desde que o samba foi escolhido em outubro, ensaiando, e também não vou apagar a luz porque atrás eu tenho a velha guarda. E essas pessoas são protagonistas do espetáculo. A luz que está lá, ela favorece a exibição de quesitos para o júri e de cenografia. Só que o carnaval, ele não é feito exclusivamente de quesitos para o júri, nem de cenografia. Ele tem toda uma outra performance, ele tem toda uma outra construção e que isso é o ponto alto do meu trabalho. Eu só acredito em vitória de escola de samba coletiva. Escola de samba nenhuma ganha porque a comissão de frente foi um sucesso. É possível que uma escola de samba ganhe um carnaval, sem inclusive que a comissão tenha sido um sucesso. É possível que uma escola de samba ganhe um carnaval sem que o conjunto alegórico tenha sido um sucesso. Porque existem outras performances, só que essas performances, para contribuir na soma de pontos, precisam ser vistas. Quando um desfile meu ganha, ganha o coletivo. Eu não posso, então eu não faço eleição do que vai estar na luz e do que vai estar no escuro. Agora, eu sou a favor que pensem muito em eliminação desse cortejo que tem que ser visto por uma plateia que começa no Setor 1, termina lá no Arco da Apoteose e é visto o tempo todo em processo. Em processo contínuo, em processo de performance. Desfile de escola de samba não tem banda no escuro. Desfile de escola de samba não tem back vocal no escuro. Desfile de escola de samba é ali. Aos meus olhos é assim que funciona. Então, quando eu fui lá e escolhi a luz da Imperatriz em 2023, eu falei, olha, antes do desfile da Imperatriz, cria um clima na casa. Cria um clima na casa. Bota uma luz alaranjada, porque eu estava ali situado no semiárido em 2023. Agora, quando o Mestre Lolo anunciar que o desfile da Imperatriz começou, acende a luz. Vai ser a mesma coisa com a cigana, cria um clima na casa místico antes. Quando o Mestre Lolo anunciar que começou o desfile da Imperatriz, acende a luz. Acende a luz porque o que a Imperatriz tem para mostrar é bom, é bonito e precisa ser vista. A performance dos meus componentes precisa ser vista. Porque é a performance deles, é a alegria deles, é o sorriso deles que vai fazer o sucesso coletivo. O que a Imperatriz vai mostrar em termos de fantasia e acabamento precisa ser visto. Precisa ser visto o trabalho dos meus aderecistas. Precisa que o trabalho das minhas costureiras sejam vistos. Precisa que o trabalho de pintura de arte da Imperatriz seja visto. Para que as pessoas tenham a noção da qualidade daquilo que vai apresentar. É preciso que tudo seja visto. Porque tudo para 2024 é pensado como na minúcia. E acho que apagar a luz para isso é deixar de ver o que há de mais exuberante dentro de um trabalho de escola de samba. Que é o trabalho coletivo do barracão somado à performance coletiva, onde não há centralidade. Onde não há centralidade. Existe um corpo. Escola de samba é um corpo que desfila junto. Perfeito. É. Um monte de eu não sou imperatriz, porque depois a gente vai falar sobre suas cidades fora da exposição tal. Numa das entrevistas você contou a história das obrigações no enredo da Betânia e cita a questão da viradora com o cigano. É uma curiosidade minha. A Imperatriz está trabalhando essa questão espiritual porque está mexendo com o cigano. Como é que está isso? Tem gente que está trabalhando, mas é sempre bom dizer isso. Porque o enredo da Imperatriz, ele não é um enredo que se debruça sobre a questão cigana ligada à espiritualidade. Perfeito. Não é. Claro, lógico. É. Ele é tão pouco isso que a tal da Ciganinha Poirê não existe. Então, o enredo da Imperatriz, ele é um enredo debruçado sobre um cordel de uma cigana fictícia que trata dessa questão do universo cigano de leitura de mão. Perfeito. Do universo cigano de conhecimento astrológico, das questões odiacais. Então, ele não é um enredo que lida com a questão da espiritualidade cigana. Até porque, de um modo geral, ciganos, eles incorporam a religiosidade dos territórios por onde circulam. Então, existe cigano católico, existe cigano kardecista, existe cigano umbandista. Então, esse aspecto religioso não é abordado pelo carnaval da cigana esmeralda. Porque, inclusive, essa cigana esmeralda não é a cigana esmeralda da Umbanda. Essa cigana esmeralda é a cigana esmeralda do imaginário do Vitor Hugo, do que é pensado pela cultura popular. É a cultura cigana, não é essa questão da espiritualidade cigana, que no Rio de Janeiro é muito associada à Umbanda. Então, não tem nada a ver com isso. Então, é claro que a gente... Ah, tem que ter a fogueira. Vai ter a fogueira. Entendeu? Porque a gente vai. É do inverno, é das coisas que a gente precisa fazer. Mas eu nunca fui uma pessoa obcecada por essas questões. Porque acho que aquilo que realizo é do domínio da arte, não do domínio da espiritualidade. Mas é lógico que há na escola. Porque a escola de samba tem essa questão da espiritualidade, da ancestralidade. Há quem trate disso. Mas, exclusivamente, o trabalho que faço é do domínio da arte, é do domínio da narrativa. Entende? Perfeito. Até foi a história da fogueira engraçada. Quando eu comentei com a equipe do canal, eu ia fazer a entrevista. Bigão, tem que perguntar se vai ter fogueira. Se vai ter uma fogueira. Foi isso que eu fiz essa pergunta. Você está fazendo a exposição no Passo Imperial, que até que a gente filmou no canal, fizemos um panorama. Eu queria que você explicasse um pouquinho, Leandro, como é que dialoga isso entre essas atividades que você faz extra, barracão, e barracão, no caso do Imperatriz 24. Como é que isso se interrelaciona? Como é que você traz daqui pra lá e leva de lá pra cá? É porque eu sou o mesmo artista, na verdade. Se interrelaciona porque é tudo fruto do trabalho do mesmo artista. Então, a maior parte dos carnavalistas não fazem só carnaval. Sim. A gente trabalha para o carnaval, mas a gente também trabalha produzindo cenário para outros espetáculos, produzindo figurino, produzindo exposições. Os artistas do carnaval, eles transitam por outras áreas, por outras maneiras de fazer. Porque, em alguma instância, o que a gente faz também é figurino e cenografia. E figurino e cenografia não são áreas exclusivas do carnaval. Perfeito. Então, assim, eu sempre tratei com muita tranquilidade esses outros trabalhos. Eu sou um artista que trabalha com visualidade e a visualidade interessa a centros expositivos. E é o que está acontecendo agora. Eu estou trabalhando o carnaval de 2024 da Imperatriz. Estou com uma exposição que, de alguma forma, celebra os dez espinhos que fiz até aqui, com outros parceiros e colaboradores de trabalho, como a Daniela Nami, curadora, como a Museu, que assina a produção, o Estúdio Sahuac, assina a parte da montagem da exposição. Então, isso vai acontecendo. Nós não somos, nem eu, nem nenhum dos artistas que fazem carnaval, somos artistas exclusivos do carnaval. Nós trabalhamos outras possibilidades de produção visual. Perfeito. Mas, já, nosso tempo está quase se esgotando. Você, no passado, quando passou pelo canal, você disse que encontrou uma Imperatriz bem diferente em relação a sua primeira passagem. Mudou alguma coisa de 2023 para 2024, além da quebra do jejum de 22 anos? Mudou isso, né? Eu falei que pode ter uma Imperatriz bem diferente porque a Imperatriz de 2020 era a Imperatriz administrada ainda pelo seu Luiz. E, quando eu voltei, era a Imperatriz administrada pela Cátia. De alguma forma, essa Imperatriz administrada por uma mulher já faz toda a diferença. Por uma mulher mais jovem, no sentido de ter mais vitalidade, mais participação do que o pai tinha, já faz outra diferença. E, se essa mulher, mulher mais jovem, com vontade de fazer as coisas diferentes, com vontade de se aproximar da comunidade, de reerguer a escola por outros pilares que não são exclusivamente pilares econômicos, e eu sempre gosto de lembrar isso, a Imperatriz caiu gastando um mundinho. Se tem uma coisa que a Imperatriz nunca fez foi deixar de investir no seu carnaval, né? A Imperatriz sempre investiu no carnaval e isso não fez com que a Imperatriz, durante muito tempo, obtivesse sucesso. Então, não basta ter dinheiro, tá mais do que provado isso. É preciso você conectar as raízes da escola, é preciso você conectar a escola à sua comunidade, é preciso você fazer da sua escola uma extensão do seu território e isso tudo a Katia fez, né? Hoje a Imperatriz é uma extensão do seu território com programas sociais, é uma escola convidativa para a sua comunidade. Eu já li muita gente, às vezes eu leio na internet, a Imperatriz tá com esse papo agora de que a escola do Alemão, do Complexo, CPX, a Imperatriz sempre foi essa escola, isso não é uma invenção de absolutamente nada. A Maria Helena, aliás, a Imperatriz tá a menos de cinco minutos a pé do Complexo do Alemão, a Imperatriz tá na subida de acesso ao Morro da Baiana e a Maria Helena, a maior, pra mim, a maior personalidade da história da Imperatriz Apodinense, moradora do Complexo do Alemão até o fim da vida. Então, assim, isso não é uma invenção. O que há é uma... Hoje existe uma escola mais convidativa ao seu território. Então a Imperatriz não inventou nada. A Imperatriz mudou, a Imperatriz da Katia mudou uma postura com relação a ser a extensão do seu território. E eu acho que isso, mais do que a contratação do Alemão de Hena, mais do que a excelência da voz absoluta do Pitty de Menezes, mais do que a excelência musical que tá mais do que provada do mestre Lolo, eu acho que essa conexão da Imperatriz com seu território, que é mérito exclusivamente da presidente da escola, é o que aponta pra essa Imperatriz vitoriosa. E é o que a gente pretende continuar investindo, é o que a escola pretende continuar investindo, é o que a escola tem visto como garantia de sucesso quando a escola vai pra rua cantar, quando a escola lota a quadra cantando. E é o que a gente vai continuar apostando. A grande joia da coroa leopoldinense, a grande joia do desfile da Imperatriz, ou se não, a joia mais importante desta coroa é a joia que guarda o brilho da sua comunidade. E é isso que a gente vai, é isso que vai nos ler, é isso que faz com que a gente tenha a possibilidade de crer que o bicampeonato é possível. Que nós temos uma comunidade que canta, dança, que flerta com a Imperatriz, desejando isso. E a gente sabe que quando uma comunidade deseja, a gente sabe qual é o poder que uma comunidade que deseja tem quando pisa na avenida pra garantir alguma coisa. Pra gente encerrar, né, nosso tempo tá se esgotando. Aí eu vou fazer uma perguntinha clichê pra gente encerrar. O que que quem tá nos assistindo no blogueiro de tolo e também o torcedor da Imperatriz, o gresilense, pode esperar o desfile da escola na manhã da segunda-feira de carnaval? Acho que pode esperar uma escola cantando pra valer, se exibindo com raça na busca de um bicampeonato. Porque a gente deposita nesse espírito coletivo, na construção coletiva, que junta o meu trabalho com o da Harmonia, com o do Lolo, com o do Pit, com o do Marcelo Mizzalines, com a Rafa e o Felipe. A gente crê que essa comunhão festiva de uma equipe parceira e que se encontra na rua para celebrar, que se encontra em festa, que se encontra em apoio mútuo, que a soma disso tudo, junto dos desejos da comunidade, pode fazer com a escola gigantesca passar pela Marquês Sapucaíe na manhã, já na manhã de segunda-feira de carnaval. Rafa de rasteira, quantas horas e quantos carros? Não sei. Não me informei antes da entrevista. É uma boa resposta. O blog do Sônia agradece, deseja sucesso, agradece a parceria, já acho que é a quinta vez que você passa pelo canal. E sorte no domingo de carnaval. Um grande abraço. 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 Obrigado.